Música E não é o certo caminho, vem o Dabarena, joga para Rafael, tenta a combinação para Arcanjo, remate-lo! É o golo do Tondela, abre! De Léo Vieira que está lá, dá a choque, pode marcar para o Tondela, levanta a bola sobre o guarda-redes, é golo do Tondela! Joga uma supertaça, aconteceu com o Leixões, aconteceu com o Beira-Mar, equipa aqui da Aveiro, na altura, ou com maiores dificuldades para ultrapassar os desafios que vai ter pela frente. Melhor viver para o Tondela com o Brisa! Conseguiu ali esticar-se, ele também defendeu o Brisa, o Tondela na final da taça pegada, aí havia outros jogadores, como o Neto Borges, que marcou o único gol do Tondela, o Tondela está a tentar ir para dentro, pé direito, para a esquerda e remate a um trabalho, a hora tocada para a aceleração de Arcanjo, ali por Gerarola, para variar o flanco, a subida do Bebeto, experiente, o Tondela está a ser o Tondela, o Diego do Daniel dos Anjos, Arcanjo, a grande aceleração, o Rafael Barbosa já a pressionar ali, olha, uma entrega do Marcano, olha o Arcanjo, bom movimento entre as pernas, no entanto, de Manu Hernando, isto é Arcanjo, à procura de alguém lá na frente, olha para a frente, só vê azul e branco, tem de recomeçar a jogada, já está o Tiago Almeida. Portanto, vai sumindo no terreno, vai ter mais uma ou outra jogada de perigo, vai conseguindo sair a jogar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL